Elas eram duas irmãs. A mais velha caminhava na frente da mais nova. Então a mais nova sempre sabia onde ir. Como você está? Eu e sua avó estamos preocupados com você. Minha irmã está morta. Não há mais música em mim. Não há mais sonhos em mim. Eu perdi a única pessoa no mundo que me entendia. Como foi na escola? Ruim como esperava. Tem um garoto novo na banda de honra. Oi. Você deve ser a Lennon Walker. O Dolby está aqui. Converse com ele e o deixe à vontade. Ele não está interessado em conversar comigo. Ela era o amor da vida dele. Ninguém na escola entende. Não pensa que é possível entender. A menos que estejam nessa como nós. Você acredita em sinais que vêm do além? Eu acredito em tudo. Porque você tem mim. É. Falando nisso, meu coração se parte. A música escapa. É assim que ela sai. Se a luta derrubar a Califórnia... Eu estou muito feliz que eu tenho... Jo Fontaine do bicho. Eu sei que eu não devia ter vindo. Eu sinto muito a falta dela. A gente está aqui sem ela. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? A gente vai ficar bem. O que está acontecendo entre vocês? Luto e amor. Acho que não temos um sem o outro. Com o Jo, eu me sinto muito viva. Mas quando estou com o Tobe, tem alguém comigo no meu luto. Eu quero viver como minha irmã viveu. Com ousadia e carisma. E muita alegria. Tchau, tchau.